Olá, aqui é a Honey do blog HoneyDias.com Seja muito bem-vinda ao meu canal E no vídeo de hoje eu vou falar sobre como eu faço para analisar o crescimento do meu blog Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários Ou me chamar lá no direct do meu Instagram, que é o arroba HoneyDiasOficial Mas antes, confira na descrição desse vídeo todos os materiais gratuitos que eu disponibilizo para você Não faz muito sentido você escrever artigos, produzir diversos pins levando para o seu blog Trabalhar o SEO, se você não analisa se realmente tudo isso que você está fazendo está gerando resultados É preciso ter uma métrica para você acompanhar Isso vai ser um termômetro para saber se realmente o que você está fazendo está valendo a pena É claro que quando nós criamos um blog, o nosso objetivo principal é ganhar dinheiro com ele Então é rentabilizar esse blog, ou seja, monetizar Mas imediatismo não nos leva a nada No início devemos nos preocupar se esse blog está redondinho Ou seja, se o template é responsivo, se o conteúdo é de qualidade Atende o que a nossa audiência realmente está procurando A gente tem que se preocupar em gerar tráfego Então tanto orgânico ou pago, se você puder Mas como analisar esse crescimento do blog? Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar como é que eu faço para analisar esse crescimento Estou aqui na tela do computador para mostrar para vocês como é que eu analiso o crescimento do meu blog Então a primeira métrica é esse gráfico do número de impressões Então aqui, o número de impressões representa o número de vezes que um usuário viu um link para o seu site nos resultados da pesquisa Então eu vou colocar aqui, desde quando eu lancei meu blog Que foi em junho de 2019 Então deixa eu voltar aqui Colocar dia 1º Até a data de hoje No caso, hoje é dia 21 Mas a última data que ele coloca é dia 19 Aplicar Olha como o gráfico se mostrou crescente Então começou aqui baixinho Baixinho só foi crescendo, crescendo Que eu tive um pico Foi crescendo, crescendo, crescendo Então, por mais que eu ainda não tenha palavras na primeira página do Google para esse domínio aqui Eu sei que eu estou no caminho certo Porque o número de impressões, o Google está entregando o meu conteúdo constantemente Então eu tenho que continuar o trabalho de SEO Eu sei disso aqui, analisando esse gráfico que está se mostrando crescente Uma outra forma é eu saber a quantidade de palavras-chave que está sendo indexada Que a gente também vê aqui Lembrando que é só vir aqui no seu Google Search Console Depois em desempenho Embaixo vai ter a quantidade de palavras-chave Essas aqui são as 10 primeiras Mas você pode baixar a planilha Você vem aqui nessa setinha Planilha Google Então eu já baixei aqui Olha só Olha quando eu comecei meu blog Não tinha nenhuma palavra Olha quantas palavras eu já tenho Então aqui eu posso analisar Então daqui a dois meses, três meses Eu posso voltar aqui E ver também a quantidade de palavras-chave que aumentou 222 Se eu vier aqui daqui dois meses Já vai ter muito mais que 222 palavras Então quanto mais palavra indexada Também isso quer dizer que você está no trabalho certo de SEO A terceira forma é você analisar aqui no Google Analytics Então você vem aqui em aquisição Todo tráfego, canais Então eu vou colocar aqui de novo Já até coloquei Você vem aqui, coloca o início que você quer comparar No caso eu coloquei dia 1º de junho de 2019 Que é quando eu comecei meu blog Até o dia 20 Aplicar Então já está certinho Olha só como esse gráfico também se mostrou crescente Então aqui não tinha nada, nada, nada Aqui ó Isso aqui é o tráfego de busca, né? Quantas pessoas acessaram meu blog Então aqui eu tive um pico Provavelmente trabalhei intensamente o Pinterest aqui Depois parei, parei, parei E aqui ó Continuei SEO, Pinterest, os dois juntos De forma consistente E o gráfico só aumenta Beleza? Então analise o crescimento do seu blog Para você saber se você está no caminho certo E continuar o seu trabalho Nessa estratégia que dá certo Que é SEO mais Pinterest Então como vocês puderam observar Eu pude tirar duas conclusões Dessa análise que eu fiz do crescimento do meu blog Primeiro que o tráfego aumenta mês a mês Devido principalmente ao Pinterest Porque eu produzo pins todos os dias Então o Pinterest está me ajudando Nesse início do crescimento do blog E a segunda conclusão É que o Google notou o meu blog Ele sabe que o meu blog existe Vamos dizer assim, né? E eu observei isso Eu concluí isso Baseado no aumento do número de impressões E na quantidade de palavra-chave indexada Porque quanto mais conteúdo eu produzo Mais palavra-chave indexada eu terei pelo Google Diante dessas conclusões O que eu tenho que fazer agora com o meu blog Que você também pode aplicar no seu? Continuar fazendo o que eu estou fazendo Investindo no Pinterest Investindo em SEO Mais especificamente eu posso Investir, produzir conteúdo com palavra-chave Que tenha busca Seguir a técnica do artigo REI Que significa o quê? Eu criar artigos que estejam relacionados Sempre falando do mesmo assunto Assim o Google vai entender Que o meu blog é autoridade naquele assunto Que eu sempre estou falando Então se você for lá no meu blog Você vai ver que tem vários artigos sobre Pinterest Cada um com as suas particularidades Mas o assunto geral é Pinterest Então daqui a um tempo O Google vai entender que o meu blog é autoridade em Pinterest Porque eu sempre falo desse mesmo assunto E quem fizer uma pesquisa por esse termo É muito provável do Google entregar o meu conteúdo E as últimas duas metas é continuar realizando As otimizações de SEO on page Dentro do meu artigo, dentro do meu blog E as ações off page, fora do meu blog Construção de backlinks Além disso, programar pins diários Levando o tráfego do Pinterest para o meu blog Ou seja, eu vou ficar cada vez mais consistente Nesse trabalho de crescimento do meu blog Então daqui a um mês eu vou fazer uma nova análise Observar o que eu posso melhorar Ou o que eu posso continuar fazendo Então eu sou a Rani E no vídeo de hoje nós falamos sobre Como você pode analisar o crescimento do seu blog E compartilhar o que eu faço no meu Se você tiver alguma dúvida Pode deixar aqui nos comentários Ou me chamar lá no direct do meu Instagram Que é o arroba HoneyDiasOficial Se você curte esse tipo de assunto SEO, blog, tráfego orgânico, Pinterest Ativa as notificações para você ficar sabendo Toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui Beijos e até o próximo vídeo E aí